Música Você vai acompanhar tudo aqui comigo, Thiago Leifert, ao lado do sempre craque, Caio Ribeiro. Hoje é dia de Internacional e Atlético Paranaense. A marcação não chega, ele vai avançando. Cruzou no capricho. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Música Chegada firme da marcação. João Paulo. O professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Um cartão amarelo relâmpago por aqui, Caio. O jogo mal começou. Mas foi merecido, Thiago. O juiz acertou. Leandro Damião. Borlano. Desarme feito. Igor. Que lance bizonho. O cara saiu sozinho com a bola. Luiz Alberto. Música A arrancada é boa e é perigosa. Bateu. Debateu o goleiro. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Vai conduzindo a bola para o ataque. Música Igor. Alex. Igor. Uma tabelinha das antigas. Leandro Damião. Não deu para o goleirão. Gol! E jogo após jogo ele mostra por que que ele é tão badalado, Caio. Thiago, essa é a hora do que aparecer. Por isso que é diferenciado. Ele sempre aparece quando o time precisa. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. João Paulo. Zezinho. Luiz Alberto. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele está certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Música Gabriel. Borlã. Valeu o esforço para fazer o corte. Música Fabrício. Alessandro. Chega na dividida. Música Não passou pela defesa. Lance perigoso. Mandou para o gol. Deu bobeira. A defesa cortou. Música Gabriel. Alex. Borlã. Bom cruzamento. Afastou. E a defesa pode respirar. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Que perigo. E a ativa do gol. Foi um gol. Gol. Já são dois gols na ponta dele hoje. Será que vem mais? Estava mais do que na cara que o Leandro Damião ia aguardar essa, Thiago. Ele não costuma desperdiçar bolas assim. Um belíssimo gol. João Paulo. Quem for o corte vai levar. Zezinho. A bola se perde depois do desvio. Paulo Baier. Nela Torre. Igor. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Tá Alessandro. Lá vai ele humilhar mais um marcador. Fabrício. Índio. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Alex. Leandro Damião. E a marcação deixou de passar de novo. E a defesa não pode dar tanto espaço para esse jogador, que já marcou dois gols hoje. Opa, volta. Opa, volta. E aí. Defende o goleiro. Um salto preciso. Gabriel. Borlano. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Zezinho. Chega na dividida. Fabrício. Igor. D'Alessandro. Mas manda direto. Essa aí não deu em nada. Bola para fora. D'Alessandro. D'Alessandro. Paulo Baier. Vai levando. Saiu a conclusão. Não na trave. Pela torre. Pela torre. Passa o precipitado. Deu nisso. Bola pela lateral. Pela torre. Alessandro. Gabriel. Morulano Índio A arrancada é boa, bateu Defesa tranquila Morulano Gabriel, aparece o zagueiro Ele desviou na bola antes que sair Luiz Alberto Morulano Belíssimo corte no meio de campo Gabriel Pode dar a bola no companheiro que ele tenta se desmarcar Que chegada na raça Foi muito bem agora para salvar o time Não tinha espaço chute bloqueado Pela torre Pedro Botelho A marcação chegou Desarme feito Igor Voltou para o goleiro O jogo vai ficando chato desse jeito Leandro Damião João Paulo Manuel Ótima tabela por ali Equar para o goleiro parecia a opção mais fácil Olha que boa chance Harris gol Gol, 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 gol Caiu, viveiro, o show do Colorado só vai aumentando É uma recompensa ao futebol ofensivo, Thiago O Inter não tirou o pé e vai resolvendo o jogo sem grandes dificuldades E a vantagem só vai aumentando por aqui Alessandro Paulo Baier Chegou firme a defesa Williams João Paulo Paulo Baier Cruzamento na área Dela torre Alex Bom corte ali no meio Alex Ele se esticou todo para cortar o passe Oh, professor Essa foi para o cartão Quando ele esticou a perna Pegou o adversário antes da bola Falta bem marcada Para mim, acidente de trabalho, Thiago Ele não quis pegar o adversário Mas resistiu a falta Leandro Damião Paulo Baier Paulo Baier Dela torre Gordazar Índio D'Alessandro D'Alessandro Igor Igor E outro gol Não pode dar bronca na defesa sim Porque é merecido Não pode dar esse espaço para ele bater de fora da área Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio A defesa cochilou Não pode dar espaço assim Não perca a conta do placar E nós ainda estamos no primeiro tempo É, o primeiro tempo acabou E a zebra corre alegremente pela savana Só um time jogou até aqui, Caio Você tem esperança para o segundo tempo ou não? Eu não acredito em uma reação não A única mudança que a gente deve ter é de lado Um treinador decidiu mexer no time E o outro respondeu na mesma hora O duelo tático é interessante por aqui Usa o corpo para evitar o desarme João Paulo Está marcada a falta E todo mundo pedindo cartão Saiu um, dois João Paulo O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho João Paulo Boa tabelinha Deveria ter tocado mais rápido Perdeu a bola D'Alessandro Entrou só na bola E o juizão mandou seguir Igor D'Alessandro Devolveu rapidinho Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Paulo Baier João Paulo Valeu o esforço para fazer o corte Igor Vai levando a bola Vai levando a bola Bola para o gol Olha lá E a caixa Gol Claro que na coletiva o técnico vai dizer Não, sim, eu sabia Sempre coloco ele Pensei, tinha certeza O detalhe é que ele teve tempo e espaço para ajeitar o corpo antes de bater no cantinho do goleiro Tudo dá certo para o time O adversário está até desanimando João Paulo Pega o goleirão Defesa firme D'Alessandro O passe era bom A interceptação foi melhor ainda Borulano Olha que boa chance Bateu Defesa difícil do goleiro Foi um chute muito forte Olhou para a área Vai bater O jogo está parado para a substituição E tem que aplaudir essa defesa do goleiro Foi uma pancada Bom passe de cabeça Interceptação sensacional Era uma bola difícil Williams Fabrício Alessandro Alessandro Williams Alessandro Tomou a bola no ataque Devolveu a bola Manoel Alessandro Alessandro João Paulo Ele se esticou todo para cortar o passe Chegada firme da marcação Apareceu muito bem a defesa Paulo Paulo Baia Bruno Silva Luiz Alberto Manuel Alessandro Vai levou para o gol Que paulada Se o goleiro não pega É furar a rede Leandro 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 Damião Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Bruno Silva Torulano Torulano Arrancado em bando Direto E está dentro da caixinha Gol Gol Não é replay não É o terceiro gol dele no jogo Uma atuação sensacional E pode vir mais por aí Um golaço Tiago Ele dominou muito bem a bola Olhou onde o goleiro estava E bateu no cantinho Nenhum sinal de reação E vai ficando cada vez mais humilhante Borulano O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Se tocar bem a bola vai ser perigoso Manuel Igor Otávio A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento E a bola ficou fácil para o goleiro Borulano D'Alessandro Fabrício João Paulo 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 Baier Bruno Silva João Paulo Ih rapaz Acertou o juiz Da Alessandro Bruno Silva João Paulo Luiz Alberto Que perigo Nossa que perigo E se o juiz resolve apitar Ganhou a dividida Ganhou a dividida Fabrício Otávio Borulano Borulano O ataque vai saindo A movimentação é boa Fabrício 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 Entrou só na bola E o juizão mandou seguir João Paulo Boa tabelinha Bruno Silva Dividida Dividida limpa Ficou com a bola Pena que essa bola Seria um gol espetacular Vou falar a verdade Que daqui eu vi essa bola lá dentro Não entrou por pouco Valeu a tentativa Tiagão Tem que arriscar mesmo Olha a alteração aí Caio Ribeiro Você tá gostando do time da casa Até aqui né Tô O time entrou em campo Ligadíssimo Tiagão Não tá dando chance Pro adversário O treinador Mexe duas vezes Do time Ao mesmo tempo É Berton Aí é falta Estamos contando as faltas E aí está a estatística João Paulo Prenda e a bola Não vai ajudar não Tem jogador dando opção No meio Fica com a posse de bola Na lateral Williams Ai Ele fica com a bola Na linha lateral Naio Williams Da Alessandro João Paulo Chegou um companheiro pela esquerda Pedro Botelho Bruno Silva Da Alessandro Da Alessandro João Paulo Jonas E a defesa Levou a melhor Bruno Silva Vai Bateu Olha o gol Não Travessão Desarme Que feio Olha que boa chance Harris Gol E está na rede Gol Caio Ribeiro Caio Ribeiro Seria esse o último gol do jogo Eu acredito que sim Porque o jogo já está no final Thiago Senão eles até aumentariam Essa vantagem Gostei muito da atuação Desse time hoje Mesmo com a vantagem Confortável no placar Eles continuaram Buscando o gol Até o fim O time deu a saída No meio de campo Mais uma vez E está aí o apito final Caio, você esperava Essa vitória Tão fácil? Não Não esperava não E imagino que nem Os próprios jogadores Estavam contando com isso Eu sou o Thiago Leif E vou ficando por aqui Até a próxima Tchau